de um novo lote de duas mil e trinta e dois milhões de reais para substituir toda a iluminação urbana da cidade. A previsão é concluir o trabalho até o final de dois mil e vinte. Após os onze bairros da região leste, a programação volta para a região sul com troca de iluminação no Jardim Oriente, conjunto residencial Sol Nascente e demais bairros adjacentes.